Oi pessoal, oi pessoal, oi pessoal, hoje a brincadeira é uma torre de copos coloridas que a gente vai tirar aqui na roleta qual vai ser a cor e aí o participante que tirar a cor aqui vai pegar o copo da cor que foi, da cor que saiu na roleta e a gente vai torcer pra torre não cair, não se desmoronar toda. É, a gente vai torcer pra cair no preto. E aí a gente colocou o preto aqui em cima pra dar uma aliviada, né? Pra ficar mais fácil, quem tirar o preto vai ser moleza. É, quando alguém tirar o preto não tira do meio pra ajudar o outro aqui, se ele for tirar daqui, aí não vai cair, só vai ficar voando assim, ó, mas aí se você tirar esse com o preto aqui, e aí? E quem tirar e cair, sai do jogo, aí tem a segunda partida com dois participantes. Então vamos lá, quem vai ser o primeiro? Zerinho um, sabe, Toquinho, zerinho um, bota zero ou um. Tá, um, dois, três e já, zerinho um. A mamãe saiu. Então a mamãe é a primeira, eu tô aqui na segunda e eu sou a última. Tá. Vai. Verde. Verde. Amarelo. 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 Vou tirar esse aqui que tá molinho. Já era, mamãe. Já era, mamãe. Primeira, mamãe. Será que eu vou deprimir? Mamãe, peraí, peraí, não tira. Quem perturba? É. A louca aproveitou e tá bebendo um pouquinho de água amarela. Como é corante comestível, o louca pode beber. Não tem problema de beber, né, louca? Passou do amarelo? Amarelo. Qual que você vai tirar, Toquinho? Tem que ser bem devagarzinho. Não, Toquinho, não, não. Qualquer um que eu tô aqui, eu vou tirar, galera. Pode tirar daqui sem medo. Não, Toquinho, não, não. Não. Por que não? Tenta tirar aquele primeiro lá, que você ia tirar. Aquele lá, ó. Esse aqui. Vem equilibrar. Devagarzinho, bem devagarzinho. Eu tô bem aqui na mira. Socorro. Esse vai cair tudo, meu amor. Tenta tirar esse, então. Vai. Tira, tem quatro. Agora é a minha vez. Ó, agora eu quero girar o amarelo. Girei. Amarelo de novo? Ah! Amarelo? Ih! Vamos lá na roleta. Ele tá prendendo, né? Vamos lá na roleta. O bandido, os do meio são sempre piores. Menos esse daqui, porque... É porque o papelão tá assim, ó. O Paulinho tá com medo. Vamos lá, Paulinho. Não, porque esse aqui tá muito duro. Barriga de ser medroso e puxa o copo. Aqui, vai cair. Tá vendo a bandeja de sementir, ó. Aí eu tiro assim, ó. É, bandeja! Então, escapatória. Vai lá, que o Luke tá querendo, ó. O Luke tá querendo uma aguinha amarela. Tá bom, eu vou tirar assim. O Luke tá ali querendo uma água. Eu vou tirar esse amarelo, então. Pode tirar qualquer um, você que escolhe. Ah, vou perder de qualquer jeito. Vai que fica. Posso só botar esse amarelo ali, eu estava? Não. Não, tem que puxar. Vai, vai que fica tudo aí. É, o Luke tá esperando. Ó, eu vou segurar aqui, mas eu sei que vai cair, então. Não, não pode segurar. Vai logo! Vai tirar. Devagarzinho, ó. Ah, ela tá conseguindo, tá conseguindo. Ele conseguiu, conseguiu, conseguiu. Acho que vai conseguir. Conseguiu. Eu acho que vai. Ele tá com medo. Conseguiu, ó. Conseguiu, vai, pode tirar. É! Conseguiu. Agora é a mamãe. Acho que a mamãe vai perder, hein. Não, agora eu vou tirar o amarelo também. Verde! Esse daqui, ó. Esse daqui, eu acho que nunca não. Mas vou tirar esse. É água tóxica. Verde, água tóxica? É água de pântana. Ah, meu Deus. Ai, eu acho que não era esse que eu devia tirar, não. Ai, ihihihi. Mamãe já era. Segura bem na pontinha aqui, ó. Ai, porque vai pesar isso aqui tudo pra cá, ó. Tá! Agora já era. Agora já era. Ficou, ficou. Ai, 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 ai. Ah, ficou. Ficou. Agora o Toquinho. Vamos lá, Toquinho. Rodando a boleta. O Toquinho tira preto. Eu vou perder. Ele tirou preto. Ih, Toquinho vai tirar preto? Deu sorte, hein, Toquinho. Ficou preto? Fui. Não, vamos dar dica pro Toquinho. É, Toquinho, deu sorte, hein. Preto não valeu dito, então. Ae! Muito bem! Ah lá, Paulinho. Roda a boleta. Passou do preto. Vai pros verdes. Oh, ainda bem, né? Verde. Ae! Agora o Paulinho escapa. Então... Pera aí, deixa eu calcular. Amarelo, tiramos aqui. E não caiu. Aqui como não tem nada. Aqui tem uma coisa. Então se eu tirar aqui. Olha, o Luque tá bebendo verde, hein. Tira o verde pro Luque. Tirou? Tirou? Se alguém tirar o amarelo Preto, preto, preto Preto Não, preto, preto Ah, preto Mas não tira Tira esse Esse aqui ajuda os outros participantes É, então vou tirar esse É porque aqui não tem nada Então você pode tirar esse, eu vou tirar o verde Não, mas ali tem, eu vou tirar esse Eu não quero tirar esse não Ah, aqui, ó Esse aqui? Se você tirar esse, vai tudo pesar pra cá Se eu tirar qualquer um, preto vai pesar O Toquinho não deveria ter tirado também Toquinho não ajuda Se eu tirar esse, vai pesar também Se eu tirar esse, vai pesar Mamãe, tira essa comando Acabou a brincadeira Acabou a brincadeira Vou botar a taca neda Qual que eu tiro então, Toquinho? Prepara, Luke Dois, três e... Então vamos para o round final Agora Agora é, Toquinho Vai começar, depois a mamãe, depois eu. Não, eu tô de fora. A mamãe saiu, a mamãe perdeu já. Eu perdi. Agora vai lá, Tuquinho. Ué, mas não era mesmo rodar, Tu, que você perdeu. Ah, tá. Deixa eu rodar. Isso, vamos lá, roda a roleta. Azul. Horrível. Tá lá embaixo. Azul é o último, Tuquinho. Vai pesar tudo. Vou ganhar, será? Cuidado, devagarzinho. Vou ganhar, será? Vai, pode tirar. Devagarzinho. Coragem, Tuquinho, coragem. Esse tá fácil, hein? Ah, esse tá fácil. O Luke tá esperando a agulha azul. O Luke tá esperando. Isso, bota no chão pro Luke, bebê. Os copos tão assim. Tá, tá, tá. Azul, azul, azul. Tá. Azul. Ih, quase. Já foi, Tuquinho. Olha lá, já foi. Já foi, Tuquinho. Só tem três copos segurando a nossa torre de copos, hein, Tuquinho? É. Vai lá, Tuquinho. A cor da roleta. A cor da sorte de hoje é a vermelha. Verde. Vamos lá, Tuquinho. Coragem, Tuquinho. Coragem. 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 Tá avalação. Não tem problema, não. Não tem problema, não, Tuquinho. Vai sair tudo. Não tem problema, não, Tuquinho. Faz parte da brincadeira. É. Vamos lá, vamos lá. Espera aí, eu tiro o Tuquinho tirar. Quer que eu tire pro Tuquinho? Tem bolinha. Ah, tá. Se o Tuquinho tá com medo, eu posso tirar pro Tuquinho. Tuquinho, quer que eu tiro, Tuquinho? Sim. Mas se o papai deixar cair... Você tem que me pegar. O papai tá doido pra tirar. E agora é o Vader que tá bebendo água azul, né, Vader? É, o Vader. E ele tá com cedo. Será que ele vai me dar sorte? O Tuquinho passou a vez pra mim, né, Tuquinho? Mas se o papai deixar cair... Mas se o papai deixar cair... Esse Tuquinho perde pra eu não engano. É. Os dois também. O papai vai lá no meio. Vai cair. Tá muito isso. Ah, esse tá facinho, Tuquinho. Tá facinho, tá facinho. Tá muito isso. Aê. Ah, conseguimos. Taca aqui, Tuquinho. Vermelho... Preto. Tá indo pro preto. Eba, preto, eu gostava. Peguei logo o copo com bolhas. A Paula nem conseguiu, hein. Acho que não caiu não, hein. Aê. E agora veio o Tuquinho. Vamos lá, Tuquinho. Vamos lá, Tuquinho. E foi o... Vermelho. Vermelho. Lá de cima, Tuquinho. Ih, Tuquinho, se deu bem, hein, Tuquinho. Escolha. Não. Tuquinho deveria pegar o do meio. Azul, azul, azul. Azul. Eba, eu vou perder. Ah. Ih, vai cair. Ficou. Ficou, ficou. Que sorte, hein. Beijo. Ih, Tuquinho passou a vez pra mamãe. Vamos lá, mamãe. Tá difícil, hein. Acho que qualquer um... Pera aí. Vai dar muito certo. Pera aí, virou. Será esse aqui? O negócio virou, o negócio virou. Virou? Virou. Vou tirar esse, então. Só não vai ficar com o matemático, o negócio virou isso. E esse é o único equilíbrio da ponte. Então, se você quiser tirar já. Esse aqui? Esse? É. Ih, todo mundo saiu correndo. Eu vou tirar o do meio. Ai, mãe. Ai, que para todos estão para cair. Coragem, mamãe. Coragem. Tá caindo, tá caindo. Deixa eu deixar o like. Tá caindo? Isso aí, galerinha. Antes de cair, deixa o like e se inscreva no canal, né, Paulinho? Vocês têm... Cadê o like gigante? Vocês têm vários segundos para deixar o like e se inscrevendo no canal até cair. Antes que eu molhe tudo. Cadê o like gigante para salvar a mamãe? Vai lá, mamãe. Esse gigante está dormindo. Aí foi... Vá. É um. É dois. É dois. É três. Deixa o like. Deixa o like. Ai. Ai, mamãe está com medo. Esse copinho azul tinha que estar lá na pontinha, ó. Esse copinho azul tinha que estar lá na pontinha, ó. Ah. Ah, pessoal. Ah. Meu cu. Olha lá, Toquinha. A mamãe conseguiu, Toquinha. Mirelo. Mirelo. Peraí. Ah, mas também tem esses copos aqui debaixo, que a mamãe botou assim. Eu botei nada. Ah. Ninguém ganhou nem perdeu. Caiu sozinho. Eita. E agora? Não tivemos vencedor, não? Foi o balanço aqui, ó. Não, foi. Você desceu? Eu já estava lá. Então, galerinha, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Não esqueça de dar o like, se inscrever no canal. Tchau. 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 Não se esqueça do like. Tchau. Põe o like gigante. Um, dois, três.